Olho pra trás Preciso nos sentidos Um milagre do corpo Ideias ao entardecer Faço planos, crio mundos Decido possuir e não ter Nas ideias, os sentidos Tudo que a gente pode ser Não tive tempo pra dizer Aos olhos que eu nunca esqueci Desculpa só mais uma vez Nosso encontro foi talvez Não tive tempo pra dizer Aos olhos que eu nunca esqueci Desculpa só mais uma vez Nosso encontro foi talvez Venha ficar comigo Tudo pode acontecer Olho pra trás Diminuo a velocidade A verdade simplesmente não existe As ideias, os sentidos Tudo que a gente pode ser Não tive tempo pra dizer Aos olhos que eu nunca esqueci Desculpa só mais uma vez Nosso encontro foi talvez Não tive tempo pra dizer Não tive tempo pra dizer Aos olhos que eu nunca esqueci Desculpa só mais uma vez Nosso encontro foi talvez Desculpa só mais uma vez Venha ficar comigo Tudo pode acontecer Ou 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 E aí